Senhor Presidente, senhores vereadores, a minha fala na explicação pessoal, senhor presidente, consequente a... Ah, está na mão da Yasmin. Referente a duas solicitações desse vereador, tem feito a administração municipal, quero aqui, inicialmente, agradecer à Secretaria de Obra, ao secretário Sidney, ao hotel também que, atendendo realmente a solicitação desse vereador, nós temos acesso ali na pousada que liga ao ecoponto, crucialmente na rua Joaquim Gonçalves Soriano, fica um pedaço sem ser asfaltado, que liga uma rua na outra. E nós pedimos à Secretaria de Obra, e eles estiveram hoje lá, executando o serviço, primariamente colocando uns agregados, é um espaço praticamente ali que tem um grande fluxo que liga ali a pousada, Vila São Paulo, a pousada 2, pediria à TV Câmara que pudesse rodar umas fotos, você vê que praticamente são 60 metros que ficou sem ser asfaltado e praticamente qualquer chuva que dá acaba abrindo buracos. Também está do lado desse campo que tem um projeto de esporte realmente dessa região. E hoje a Secretaria de Obra esteve lá colocando os agregados, quero agradecer ao prefeito, aos secretários, e que a gente possa, prefeito, realmente de fato, fazer um esforço para que esse pedaço seja asfaltado. Eu creio que o agregado ajuda, mas o asfalto vem melhor ainda. É um pedaço somente, eu vejo com o próprio material que a Prefeitura realmente adquire através da usina, dá para fazer. Eu vou levar esse reforço ao seu prefeito. E o outro também pedido e acompanhamento, que eu tenho falado aqui até para a prestação de cota para quem nos acompanha, é referente ao início da reforma e ampliação ali da Unidade de Saúde da Vila São Paulo. Já faz uma semana que a empresa já está realmente lá na execução das obras. Eu peço à TV Câmara que possa rodar umas fotos. Começou já a fazer as ações necessárias. Quando concluída essa unidade, vai ser uma nova unidade, com dois consultórios odontológicos, vai ampliar realmente algumas salas. Provavelmente os horários de atendimento, segundo a secretaria, possam realmente estar sendo esticados até as 19 horas. Enfim, estamos acompanhando. Está realmente em andamento essas obras da Unidade de Saúde da Vila São Paulo e essas outras questões que nós temos colocado para o senhor prefeito. Aproveitando em relação de recursos, é uma reivindicação também desse parlamentar e de outros colegas aqui na casa, não somente em outras áreas, mas a infraestrutura. Ainda sobre a infraestrutura, nós estamos trabalhando com a prefeitura para ver se abre uma ligação ali do Parque City com a pousada. Estamos conversando com o proprietário daquela área, uma vez que tem um único acesso à Vila São Paulo, que é o viaduto da Vila São Paulo. Nós temos que buscar outras alternativas, outras alças de acesso. A exemplo disso, nós temos uma ligação da pousada com Gasparini, que é terra, que é uma reivindicação não somente minha, de outros colegas aqui da casa, o Carlão do Gás também realmente tem reivindicado bastante. Na verdade, segundo a prefeitura, precisa e necessita de recurso. Para isso, eu vejo que colocar isso nas prioridades do município é importante para que a população continue realmente recebendo aquilo que deposita nos cofres públicos. A minha fala era essa, senhor presidente, muito obrigado e boa sessão. Ótima semana a todos.